Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo de agita online no PS4, tô aqui com Alan. Fala galera, beleza? Com excelência gamer. Fala pessoal, beleza? Beleza galera, vamos lá fazer mais essa corrida que se chama Beach. Quem criou foi o Bloody Zombie 1, tem 2.83km. Bora lá. Bora. Bora. Bora, mano. É, mano. É corrida de off-road, mano. Na praia, hein. Vai ser insano, velho. Dá pra nós ir de buguinho. Ó, tem o Fuscão, o Kalahari, olha o Marshall. Eita, pega, mano. Pô, qualquer defesa do mesa, da cadeira. Pô, não querem ir de Sand King? Já tinha esse mesa aqui no jogo? Já. Já. Nossa, os grossos. Olha o Rebo, velho. Tornado, velho. Vamos com essa Shimbika aqui? Tornado? Nossa, o cara dos mexinhos. Vamos, vamos, vamos. Tá. Vamos lá. O carro já é uma bosta, vou pôr cor de bosta. Não. Não. Se tiver que passar por dentro da água, nós estamos lascados, hein. Ah, é. Será que tem como? Nossa, que carro mais bonito, mano. Olha, mano. O meu tem um violão atrás, velho. Tem até umas violas aqui atrás, mano. O carro é o carro da missão, né? Tá. Viu? E essas pessoas aí, velho? É. Qual que é? Só pode ir em primeira? Não. Deixa eu ver como é esse carro em primeira pessoa. Nossa, o pai da bica. Tudo lascado. Olha aqui. Olha aqui o bonito lugar do som, cara. Vocês estão em primeira? Não, não. Ui. Pô, acho que eu estou perdendo, então. E agora, mano? Tem que subir aqui, ó. Escada. Sobe a escada. Puta, cagada. Putz, que isso, mano. Lá caiu o para-choque, mano. Putz, que me pariu. Ah, ô, mano. Errou. Ai, imagina. Meu carro aqui acho que não passa aqui, não, velho. Ih, me lasquei, mano. Por quê, mano? Eu parei, né? Eu perdi velocidade, né? Que moscão. Que moscão. Tem um checkpoint ali atrás, velho. Como assim? Tem que subir, descer a escada. Nossa, velho. É que corrida delícia, cara. O meu carro aqui, velho. Não tem nem mais violão. Minha, não... É, velho. Meu carro não passa aqui, não, nos lugares aqui, não, velho. Deixa eu ver aqui. Passa assim, mano. Se o meu passar, eu passo. O meu carro nem sobe a escada aqui, mano. Aonde que o tecido do que está travado? Bem aí, em cima de você. Tem que pegar uma embala aí, velho. Tem uma roupinha, não tem? Ó. Ah, não. Minha, de bateria é baixo, velho. Nossa, tem que descer a escada aqui? Tem. Minha. Que bela escolha que foi essa chimbica, hein? Quem foi arrombado? Ó, eu vou aproveitar que o Mike está parado lá. Vou até colocar o cabo do meu controle aqui. Ih, velho. Ô, Alan, como é que você subiu, velho? O carro não sobe? Ué, eu vim na velocidade. Dá uma boa ré, mano. Mas eu... Orra. Não tem uma rampa. Tô voltando no início da corrida, velho. É, mas tem que ser. Aí você vai correr por mim, que você pode... Não, aí você... Você pega a rampa, mira bem nos degraus e vai, velho. Ah, consegui fazendo um grind aqui, porque pelos degraus eu não estava indo, não. Pelos degraus? É, mano. Foi pelo corrimão. Ah, meu Deus. Que chimbica de carro, mano. É duas voltas aqui? Duas voltas. Quem que foi arrombado que foi duas voltas? Ai, não. Ai, não. Puta. Caralho, velho. Já era o violão, mano. Já era o violão, mano. Vai enferrujar tudo, mano. Fui para o esgotinho. É, mano. Não vai para o esgotinho, mano. Agora eu consegui sair dessa chimbica, mano. Nossa, mas que corrida mais beca, mano. É, mano. Corrida bitch. Olha o cara. Olha o cara. O galinhão gostou desse carro, mano. Ele está dançandinho ali dentro. O que está na minha frente? É o Alan? Sim. Segura, carro simbica. Nossa. Aonde que está o outro checkpoint, velho? Está lá na ponte, mano. Sabe a ponte? Que te partiu? Sim. Como é que... Sai pela rua, né? Minha culatra, mas... Se o Mike ganhar essa daqui, eu vou ficar muito puro da vida, mano. Por quê, mano? Você está lá atrás, mano. Você já ficou tudo cagado, mano. Não fala isso que ele vai se vingar, mano. Olha aí, olha aí, olha. Minha... O quê? Primeira volta completada. Passa, 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 passa. Passou. Nossa, cara. Tem outra volta nessa chimbica velha, mano. É, mano. Putz. Eu acho que... Putz. Putz. Eu me ferrei igual o Mike nessa rampinha agora, hein? Ah, tipo... Sai fora, texudão. Não. Ah, não. Não acredito, velho. Também não acredito nisso. Fui parar lá no mar, velho. Nossa. Minha... Nossa, olha onde que eu voltei, mano. Minha... O texudão vai ganhar. Minha... Nossa, velho. Agora eu estou enfrentando o mesmo problema que o Mike, mano. Vou até em primeira pessoa, mano. Quero nem saber, mano. Eu também vou em primeira pessoa. Eu vou em terceira, mano. Quem está aqui? É uma... 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 Sai da frente aí, ô, suas putada. Eita, porra. É, já sai. Aí. Minha... Minha... Vai. Agora com calma, hein? Vai. Vai, vai, vai. Calma. Calma. Aí. Agora sim, mano. Vixe, cara. Meu carro está fazendo uns barulhos de que está... Você é muito... Você é muito imitador de som, mano. Sou muito sonoplasta, mano. Ah, é um poste na minha frente. Tá. Para subir essa parada, mano... Tem que pegar assim, meio de revezguer. Nem vai, mano. Que isso, hein? É, ó, cara. Ó, cara. Maravilha. Pega o checkpoint, filha da mãe. Fiada. Puta. Fiada. Puta. Quem ganha em primeiro não dá brodagem? Como assim? Você começa a contar o tempo de NC ou não? Acho que não. Acho que sim, hein? Acho que é só que na metade dos players ganha. Mas acho que é com três não, né? Ah. Tá, eu cheguei aqui. Ah, vou esperar aqui. Tá, porra. Se não fosse fantasma, já ia pra nós, hein? Ó o texudão fazendo brodagem, mano. Ah, fio. Peraí, velho. É só um pouquinho aqui que eu derrubei o violão, mano. Eu vou pegar ele aqui. Pega, senão vai ferrujar tudo, mano. Nossa, cara. Eu bati, caiu a porcaria do para-choque do carro e o carro enroscou no para-choque do carro. Olha só como é que tá à frente do meu carro, mano. Parece um pedaço de bosta, mano. Olha. Minha, nossa. Ó, ó, ó. Ó o carro. Primeira vez que eu ganho uma corrida tró, mano. Aff, mano. Aff, mano. Tô chegando. Tô chegando, tô chegando. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai, vai, vai que eu tô sem freio, mano. Que arrombado. Vocês terminaram, velho. Mas você falou que eu tô chegando, velho. Nossa. Nossa, ele falou que tava chegando, galera. Não, peraí. Eu fui porque o Alan falou pra ir. Os caras não tem brodagem, velho. Ele falou que eu tô chegando, tô chegando. Eu falei que eu tô chegando. Ah, vai dar tempo, mano. Não, não. Vai pra direita, mano. Você é louco. Não, não, não. Os caras não tem brodagem, velho. O Mike fez pelo esgotinho, mano. Aí não. Ih, não vai dar tempo. Sacanagem, hein, o Alan. Os caras tão moscão, mano. Hashtag não tem brodagem, mano. No. Cara, ó. Da minha parte tem. Fiquei esperando. O Alan que veio atrás num pau falando. Mãe, eu tô sem freio. Minha, mano. Você me induziu a enganar o Alan. Agora eu tô triste, mano. O Mike, ele é assim. Nossa, é a primeira vez que eu me matarei. Nossa, me esculhambou, hein, mano. Tô ligado, hein. Boa. Bom, galera. Então é isso aí. Vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí um like e um favorito. Fala um tchau aí, Alan. Valeu, galera. Falou e até a próxima. Mike? Falou, pessoal. Até mais. Então é isso aí, galera. Valeu e fui. Falou. Tchau.